Olá, eu sou Larisa Thurler e esta é a primeira aula do mini curso de Gestão do Conhecimento, que dá início ao módulo Por que fazer Gestão do Conhecimento? Vou começar com duas perguntas. Por que fazer Gestão do Conhecimento? E vale a pena investir tempo e esforço com práticas de IGC? Existem diversas pesquisas que evidenciam os benefícios da Gestão do Conhecimento, seja a nível individual ou a nível organizacional e coletivo. E não apenas para as grandes organizações, mas também para os pequenos empreendimentos e associações, inclusive no contexto rural. O pesquisador e consultor em Gestão do Conhecimento, Stanley Garfield, que trabalha com a temática desde os anos 90, elencou cinco ações que são propiciadas pela Gestão do Conhecimento. A primeira delas é compartilhar o que foi aprendido. Isso ajuda a criar um repositório de conhecimento, que é um local onde o conhecimento está organizado para ser facilmente encontrado por outras pessoas. Quem nunca perdeu tempo procurando um documento ou uma informação relevante para o trabalho, muitas vezes não encontrou e teve que fazer tudo do zero. Uma pesquisa da consultoria Mackenzie revela que um trabalhador gasta, em média, de uma a duas horas por dia procurando alguma informação relevante para o seu trabalho. A segunda ação é inovar com criatividade, propondo maneiras mais ousadas de pensar e agir. Isso ajuda a criar conhecimento. Quando falamos em inovar, falamos em propor processos, produtos ou serviços novos, mas também pode ser propor mudanças incrementais em algo que já existe. A terceira ação é reutilizar o que foi criado, testado e validado para minimizar riscos e sermos mais eficientes. Isso ajuda a criar uma demanda por conhecimento. Evita retrabalho e erros duplicados. Também economiza tempo e dinheiro. Imagine a seguinte situação. Você e um ou uma colega de trabalho tem um desafio semelhante. Por não se falarem, seja por falta de tempo ou de processos para isso, acabam desenvolvendo uma solução bem parecida, quase que ao mesmo tempo. Ao saberem do ocorrido, a sensação é de tempo perdido e reinvenção da roda, não é mesmo? A quarta ação propiciada pela GC é colaborar com outras pessoas para resultados mais eficientes e para pontos de vista diferentes. Isso faz com que o conhecimento flua no momento em que é necessário e também cria redes e comunidades. Por fim, a gestão do conhecimento contribui para aprender fazendo, seja com outras pessoas ou com conhecimento já existente. Aprender é a origem do conhecimento. Deu para perceber que essas cinco ações elencadas por Garfield contribuem para uma melhor execução de projetos, não é mesmo? Vou dar dois exemplos que mostram os benefícios da gestão do conhecimento. Um deles você conhece bem. São as boas práticas do semear internacional. São práticas já testadas, validadas, que podem ser replicadas em outros locais com situação semelhante a ser resolvida. São práticas baseadas em evidências e não em achismos. A cozinha coletiva do grupo de mulheres as margaridas, na Paraíba, por exemplo, pode ser replicada por grupos de mulheres em outros locais que estão em busca de alternativas de trabalho e renda para além da agricultura familiar, da terra para o espaço. A agência espacial americana NASA é referência em gestão do conhecimento e conhecida por ser um local onde as pessoas compartilham não apenas conhecimento, mas também erros. A intranet deles tem um espaço chamado My Best Mistake, ou na tradução Meu Melhor Erro, no qual as pessoas são incentivadas a compartilharem seus fracassos e contar o que aprendeu com eles. É bem verdade que esse espaço passou a ser mais utilizado depois que a alta direção passou a expor suas vulnerabilidades também. Esse ambiente de segurança psicológica foi sendo construído com o tempo e também por conta de alguns acidentes, como o do ônibus espacial Columbia. Esses acidentes fizeram com que as pessoas se sentissem responsáveis por compartilhar o que sabiam, pois isso poderia ajudar no trabalho de outras pessoas. Recapitulando, na aula de hoje vimos que a gestão do conhecimento contribui para compartilhar o que aprendemos, inovar, reutilizar o que já foi validado, colaborar com outras pessoas e aprender fazendo. Vimos ainda que a GC contribui para minimizar riscos, economizar tempo e dinheiro, evitar retrabalho e erros duplicados. Conseguiu identificar algum benefício que a gestão do conhecimento traz para o seu trabalho? Na aula que vem, vamos continuar falando sobre por que fazer gestão do conhecimento, focando nos benefícios que a GC traz para o reconhecimento e a valorização da cultura e do conhecimento locais e também para fortalecimento do protagonismo da mulher e do jovem. Te aguardo!